Lá vai mais uma pela rua Olha que linda criatura Ai tanta fartura Que este vosso mundo tem Eu trabalho para o duro Tanto, tanto que eu procuro Mas não consigo ninguém Tanta terra para labrar E o arado é criar Ferrugem Até dá para chorar Tanta terra para labrar E o arado é criar Ferrugem Um dia passei na praia E lá vi uma raia Estava quase nua Ela é para mim sorrida E se não é para ti Porque eu não sou tua O seu homem de tanta sorte Mas até o dia da morte Eu vou tentar Mesmo que ninguém me queira Vou arranjar De maneira de um amorzinho encontrar Tanta terra para labrar E o arado é criar Ferrugem Até dá para chorar Tanta terra para labrar E o arado é criar Ferrugem E o arado é criar E o arado é criar Seu homem de perta sorte, mas até o dia da morte, eu vou tentar. Mesmo que ninguém me queira, vou arranjar, de maneira de um amorzinho encontrar. Tanta terra para labrar, e o arado é criado, forrugem. Até dá para chorar, tanta terra para labrar, e o arado é criado, forrugem. Tanta terra para labrar, e o arado é criado, forrugem. Até dá para chorar, tanta terra para labrar, e o arado é criado, forrugem. Tanta terra para labrar, e o arado é criado, forrugem. Até dá para chorar, tanta terra para labrar, e o arado é criado, forrugem. Obrigado.